Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Francielle e hoje nós vamos no shopping procurar algumas dicas de presente para o dia dos pais, né? Porque o dia dos pais está chegando e eu não quero deixar para a última hora, como eu faço todo ano, porque brasileiro é uma coisa. Brasileiro deixa tudo para a última hora e eu também deixo. Só que esse ano eu vou fazer diferente, eu estou indo agora no shopping, eu quero ver o que eu vou achar de bom e eu vou levar vocês junto comigo também, né? Já para mostrar para vocês e agilizar já o caminho de vocês aí, então já fica até o final, porque vai que você acha já o presente do seu papai para comprar e já vai no shopping e já compra. Sem ficar enrolando no shopping, né? Então, gente, vamos lá. Olha o tempinho hoje como está top. Já choveu, agora saiu esse solzinho maravilhoso, gente. Confesso que estava bom para ficar dentro de casa, mas bora lá gravar um videozinho para vocês também, né? Olha umas opções aqui de bermuda. R$ 89,90. Gostei dessa, hein? Também tem essa. Vamos ver essas camisetas com R$ 89,90. Eles não estão falando ainda de... Ah, também R$ 49,90. Não vi nada de propaganda de dia dos pais ainda aqui. Estou na... Ah, estou na Renner, gente. Olha, R$ 89,90. Tem essas polos também. Vamos ver. Pronto, tá. R$ 89,90. Gostei. Deixa eu ver se tem mais opção. Calça. R$ 139,90. O ideal é vocês... O ideal é a gente procurar agora, né? Porque já já vai ficar em cima da hora. Aí o shopping vai ficar aquela loucura. Ó, nesse estilo. R$ 119,90 essa camiseta. Vamos ver. R$ 139,90. Deixa eu ver se no saldo tem alguma achadinha. Vesiculete. R$ 179,90. Acho que é corta-vento. R$ 159,90. Blusa de algodão marfinho. R$ 79,90. Tem bastante aqui nos saldos e tem umas opções legais. Vamos ver esta. Quanto que está? R$ 99,90. Me diz aí, gente, qual que é o estilo do pai de vocês. Que aqui eu tô na luta procurando algo legal pro meu pai. Não sei o que dá. Vamos pro que eu dar mais uma olhada, né? Quero dar roupa, né? Que eu acho que roupa é melhor. Dessas blusas. R$ 139,90. Essa daqui pra... Pra quem gosta de personagem. Ou com estampa. Ah, essa daqui eu acho o máximo. Essa daí até eu usaria. R$ 139,90. Ah, essas camisetas. R$ 49,90. Pena que meu pai não gosta. Eu tô quase pegando uma dessa pra mim. Vamos ver essa. Também. Ai, desluíza essas meias temáticas. R$ 15,90. R$ 15,90. Dos Avengers. R$ 15,90. Acho que a maioria é R$ 15,90. Olha só. Bob Esponja. Essas daqui tá quanto? Vamos ver. Também estão R$ 15,90. Tem a coleção do tal pai e tal filho. Essas bermudas, ó. R$ 79,90. E adulto tá R$ 89,90. Nossa, achei essa bonita. Muito bonita. E a camiseta do... Camiseta infantil R$ 39,90. E a de adulto R$ 49,90 que tá lá em cima. Nossa, olha aqui também mais pai e filho. R$ 79,90. E essa daqui também tá bonita, hein? R$ 89,90. Essa camiseta também tá muito bela. R$ 29,90. E essa... Na verdade esse conjunto. R$ 49,90. Esse conjunto ficou show de bola. Essa camiseta com essa bermuda. Uma opção, hein? O papai de vocês é atleta. Porque o meu tá naquele ritmo bem atleta. Tô pensando em comprar pra ele roupa de academia. Eu acho que ele vai usar bem, hein? Inclusive, se vocês tiverem aí uns papais atletas, eu vou dar umas opções aqui que eu tô vendo que tem bastante. Lembrando, gente, que eu tô na Renier. Artur de R$ 59,90 aqui. Tem essas bermudas de R$ 59,90. Tem essas camisetas também. Olha, corta-vento, se eu não me engano. Tem essas camisetas, quanto? R$ 59,90. Calça jogger, muito boa também pra treinar. Tá sempre isso. Aqui. R$ 119,90. R$ 89,00 essa bermuda. E essas camisetas, R$ 59,00. E aí, gente? Vocês têm alguma ideia já? Tô aqui na luta. Bom, dia dos pais, o povo gosta de dar meia, né, também. Eu também gosto, vai. Vou dar um presentinho e vou dar uma meia junto. Fazer o quê? Branca, R$ 45,90. Tem essa da Lupo. Hum, tem a da Puma. Soquete, R$ 29,90. Hum, samba canção. Essas samba canção estão tudo R$ 45,90. Não vimos nenhuma abaixo. Bonitas, né? Pra quem gosta. Então, saí da Renner, né? Dei uma olhada, porque antes de decidir de comprar qualquer coisa, eu gosto de olhar todas as lojas possíveis. Eu dou uma olhadinha também na C&A. Aí mostro também pra vocês um pouco. E aí, a gente decide se compra já hoje, se não compra. Mas vamos ver o que tem de bom lá, né? Ai, vim aqui agora passear. Vamos ver, ó. Tem uma variedade, quem gosta de dar camiseta, uma variedade imensa de R$ 39,90. Vamos ver o que tem mais. Ah, mais opções. Também R$ 39,99. Nossa, eu acho que o cara é pra mim, gente. Olha essa daqui. Amei. A gente veio comprar coisa pros pais e acaba saindo com coisa bracida, hein? É bem assim mesmo. Aqui tá na promoção, R$ 29,99. Aqui eu não vou dar essa gola. É do Mickey, vamos ver. Essa danaz é bonita, hein? Aqui já faz mais estilo do meu papi. Sem muita... Queria que ter R$ 49,99. Não sei se o pai de vocês também é assim. Mas o meu pai não gosta de nada que tenha estampa, nada que fique, sabe, na frente, assim. Muita informação. Aí fica meio difícil. Aí, ó. Ele gosta assim. Básica. E essas básicas estão... R$ 39,99 também. Deixa eu ver se essa daqui também... Né, essas estão mais em conta. R$ 29,99. R$ 35,99. Uma veridade de cor imensa, hein? Ai, como eu fico na dúvida do que comprar. Ah, porque ela não fica muito boa. Aí, download, gente, calça. R$ 89,99. R$ 39,99. Toma rende calor. Eu vou numa parte que... O povo gosta de dar mesmo. Cinto, meia. Sapatos também é uma opção, né? R$ 79,99 aqui na ceia. Meia, né? Bem típico de... Dia dos pais. Meia cueca. Vamos ver quantas estão essas meias. I don't know. Ou goste. Não sei. Ah, tá. R$ 15,99. Aí tem dois Snoopy. Porém... Ai, papi. Gosta mais assim. Essas estão... R$ 29,99. R$ 35,99. Vou dar meia. Meia certeza que eu vou dar. Ai, ali essas ambas canções que lindas, gente. Tem... R$ 32,99. Tem, tipo... Várias. E tá tudo na sua faixa de preço. R$ 32,99. Pra finalizar. Social. Ai, R$ 99,90. Olha, tá na promoção essa. Comfort Fit. R$ 49,99. Para os papais que usam aí social. R$ 69,99. Bom, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deu pra ter mais ou menos noção do tipo de coisa que tem. E os preços também. Que são dessas duas lojas que eu mais gosto. A Renner e a CA. Eu resolvi não comprar hoje. Por quê? As filas estão muito grandes. Eu achei que não ia estar tão grande. Fim de semana, né? Fazer o quê? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. E também deixa um like aí nesse vídeo. Vamos ver quando que eu vou voltar pra comprar alguma coisa, né? Tem que ser... Não posso deixar em cima da hora. Como eu falei. Brasileiro deixa tudo pra última hora. E eu não vou deixar. Tchau, gente. Um beijo. E até mais.